Abre a porta do meu coração Pra você entrar, é bem verdade E não me envergonho em dizer Que o seu amor foi demestade Arruinou as ruas da emoção Devirou os galhos com vontade Derrubou a árvore que um dia Vencei pelo fruto da verdade Levou ao chão as moradias Levantadas com simplicidade Só depois de toda a ventania Tive noção da realidade É preciso muito amor Pra poder se erguer Tempestade com furor Faz a gente não mais crer Tempestade com furor Faz a gente não mais crer É preciso muito amor Preciso muito amor Pra poder se erguer Tempestade com furor Faz a gente não mais crer Tempestade com furor Faz a gente não mais crer Obrigado, Ivan Tchau, tchau.